Música Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a gameplay nova aí do UFL É isso aí, vocês tão vendo aí na tela, essa gameplay foi lançada por ninguém menos do que o Eugene, lá da Philove, lá não sei falar o nome dele, perdão Eugene se você ver esse vídeo Mas ele é o CEO né, o líder da empresa aí que está desenvolvendo o UFL e ele botou no Twitter dele lá, essa gameplay que é um teste de bastidores lá que eles tão fazendo ainda com o jogo né O jogo ainda tá em fase de desenvolvimento, é bem inicial, ainda não tá numa fase de desenvolvimento já muito pra frente Mas o que a gente pode ver é que teve uma melhora significativa daquela última gameplay que foi mostrada né, que foi mostrada até oficialmente no canal deles no Youtube né Essa gameplay tá bem melhor mesmo, os movimentos já tão bem mais fluidos eu diria dos jogadores, tem mais animações, a física da bola tá um pouco melhor Ainda não tá boa, mas tá um pouco melhor, já deu pra ver que tem uma melhoria boa É, eu acho que também, movimentação dos personagens em campo, assim, dos jogadores em campo, em como que eles se movimentam como equipe também melhorou É, os gráficos eu acho que tá a mesma coisa, não teve uma modificação muito grande, mas também isso pode ser por conta dessa versão que a gente tá vendo aí Se é a versão do Play 4 e do Xbox One tá, não é a versão ainda da nova geração, não é a versão do Play 5 né, no Xbox Series X tá galera Então, é uma versão um pouco mais antiga, já datada aí né, já não é dos consoles atuais que a gente tem no momento Então, pra mim, tá um grande avanço e é muito legal ver de novo, é um jogo que eu tô aí sempre de olho Eu já falei aqui que não é o estilo de gameplay que me atrai tanto assim, mas conforme vai ficando melhor, ele vai me lembrando cada vez mais os Fifas Do... onde o Fifa realmente começou a se distanciar do PES né, ali do Fifa 11 até o Fifa 17, Fifa 18 ali Que foi onde o Fifa assim, era rei supremo né cara, o Fifa realmente era muito forte e não tinha competição, ele tá até hoje em dia assim né Mas foi nessa época que ele conseguiu destoar né, antes era sempre o PES, 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 Win 11 né, sempre foi Win 11 e PES né, que é o mesmo jogo Sempre foi muito superior, sempre foi mais popular e tal, mas quando chegou ali no Fifa 11, Fifa 10 da Copa do Mundo Na verdade, onde começou né, a EA conseguiu uma perninha na frente ali nessa corrida e a partir daí ela começou a aumentar cada vez mais essa distância né Então, eu gosto muito dessa gameplay inicial do Fifa, a gameplay atual do Fifa não me agrada, eu já trouxe aqui vídeos no canal falando sobre isso né Mas dessa era aí do Fifa 11 até o Fifa 17 ali, eu gosto bastante desse gameplay e parece que o UFL tá buscando a gameplay desses jogos né Então tá bem legal e eu espero realmente que eles consigam trazer de volta essa sensação, porque eu até tenho jogado os Fifas mais antigos recentemente E a gameplay é bem boa, ainda até hoje em dia você consegue se divertir bastante jogando ela Ela não é tão boa quanto tá do eFootball agora eu acho, nem quanto era do PES 2021, que pra mim é o nível mais top de gameplay que a gente já teve no jogo de futebol Mas ela consegue ser bem divertida e bem boa também, não é uma gameplay ruim não tá galera Então, se o UFL conseguir trazer isso e ainda melhorar essa gameplay mais antiga que a gente tem dessa geração passada ali né Conseguir trazer novas movimentações, novas coisas realmente que vão trazer o jogo pra nova geração Eu creio que vai ser um grande acerto desse jogo cara Então vamos ficar de olho, tô aí empolgadasco com o UFL e esse vídeo me deixou mais empolgado ainda E vamos lá, digam pra galera aí, manda no Twitter, manda em tudo quanto é lugar aí que os caras tão fazendo um bom serviço Beleza? Agora eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram ou não dessa gameplay Deixa aí nos comentários pra gente saber Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir as nossas redes sociais E também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games Beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo E também...